Vamos estar entrando no momento da palavra de Deus, o tema da mensagem de hoje é você não vai mais pedir emprestado, é tu que vai emprestar, eita Deus, esse é o Deus que nós servimos, aleluias, abra tua bíblia comigo, no livro de segunda reis, vamos ler o versículo capítulo 6, vamos ler o versículo 24 e 25, o versículo 25 somente a parte A, tá bom? Então vamos lá, segunda reis 6, versículo 24 e 25 parte A, e sucedeu que depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e subiu e cercou a Samaria, e houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, somente até aqui, agora vamos ler o versículo 1 do capítulo 7, Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria, porém um capitão cuja mão, o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus, Cuidado com o que você fala, porque Deus ouve, aleluia, e esse homem disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se ia fazer isso, e ele disse, eis que o verá com os teus olhos, porém não comerás, eita Deus, Deus é poderoso meu irmão, O tema dessa mensagem é maravilhosa para você que chegou agora, você não vai mais pedir emprestado, é tu que vai emprestar, eita Deus, aleluias, queridos, não precisa responder, Eu faço uma pergunta para você nesta noite, qual a providência da parte de Deus mais imediata que você precisa? É algo que você precisa muito, qual que é a providência que você precisa da parte de Deus? Pensa, o Senhor Jesus lê pensamento, o diabo não, mas o Senhor Jesus lê, queridos, eu digo para você nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, hein? Se prepare para receber a bênção que você precisa, sabe por que eu digo isso? Porque o teu Deus, o Deus que você serve, é um Deus maravilhoso, o teu Deus, o Deus que você serve, é um Deus poderoso, a Bíblia diz que o Senhor é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, já parou para pensar nisso? O poder que o teu Deus tem? A Bíblia, a palavra de Deus nos conta a história do rei da Síria, diz a palavra que o rei da Síria com seu exército, veio contra o povo de Samaria, e o povo como não tinha como lutar contra aquele exército, ele se trancou dentro daquelas muralhas que protegia a cidade, Ou seja, bem a Dade, o rei da Síria, ele subiu até Samaria, e cercou Samaria com seu exército, aleluia, diz a palavra de Deus que ele cercou, ninguém entrava, ninguém saia, dentro daquela muralha, porque o exército cercava aquele local, aleluia, eu te pergunto nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, qual o problema que está te cercando hoje? O que tem sido uma muralha na tua vida? Aleluia, qual a dificuldade que tem se levantado contra a tua vida a ponto de tirar o teu sono? Porque tem pessoas nesta noite que estão assistindo essa live, nem dormir dorme por causa da situação que ela está, tipo uma muralha ao redor dela, ela não dorme, já perdeu o apetite, a cabeça dela é só preocupação, o pensamento desta pessoa só está na situação impossível aos olhos dela, A mente desta pessoa só está naquele problema, mas nesta noite, aleluia, Deus está entrando e derrubando essa muralha que tem tirado o teu sono, aleluias, glorificado e exaltado é o nome do Senhor, quantas vezes meu irmão, nós estamos como aquele povo, sem ter como lutar, não tem o que fazer, porque para o homem, para o homem o impedimento é grande, Quantas pessoas se eu perguntar agora, me fala do seu problema? Ela vai dizer, missionário, o meu problema é impossível, aleluia, mas eu digo para você, irmão Fernando diz, olha, porque aqui está difícil, está difícil para você, minha irmã, mas eu digo para você, o Deus que você serve, aleluia, para o nosso Deus, não há nada impossível, sabe por quê? Ninguém pode deter o nosso Deus, aleluia, Samaria estava cercada, aleluia, havia um exército que cercava Samaria, agora você imagina aquele povo preso dentro de Samaria, porque a Bíblia diz que ninguém entrava e ninguém saía, você precisa ler no livro de 2 Reis, capítulo 6 e 7, você vai ver que história tremenda, Hoje eu estava meditando, é maravilhosa, aleluia, diz a palavra de Deus que o rei lá de dentro chamava Jorão, filho de quem? De Acabe e de Jezabel, olha que dupla, que dupla, adorava quem? Baal, e eu rei de Samaria era esse homem, Jorão, homem perturbado, E diz, a Bíblia nos conta também, que como não tinha como em Samaria plantar e comercializar, houve grande fome ali, diz a palavra de Deus, houve fome ali dentro, a ponto de uma mãe matar o seu filho para comê-lo, já parou para pensar? Porque o que aconteceu, como ninguém entrava e saía daquela cidade que estava cercada, o mantimento, enquanto tinha mantimento dentro de Samaria, o povo ia comendo, Mas diz a palavra de Deus que aquilo foi acabando, aleluia, chegou uma hora que não tinha mais o que comer, aleluias, e o que uma mãe fez na hora do desespero? Ela comentou com a outra mulher, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o teu filho e vou comer, vamos matar e vamos fazer ele hoje, nós vamos comer, amanhã nós matamos o meu e vamos comer, É que aqui não está contando muito nessa mensagem, eu não vou entrar em detalhes, mas diz a palavra de Deus que aquela mãe fez o seguinte, pegou o seu filho, dividiu, limpou aquele filho, cozinhou e elas comeram, Quando chegou no outro dia, a mulher disse, agora vamos matar o seu, ela disse, não, o meu não vai matar, ela fugiu, mas não matou o filho dela, queridos, para e pensa comigo, olha a situação de Samaria, As vezes você olha para o teu problema, as vezes você olha para a tua situação, acha uma muralha intransponível, como Samaria estava, ninguém entrava, ninguém saia daquele lugar, Quem estava lá dentro, profeta Eliseu, que daqui a pouco nós vamos chegar lá, queridos, quantas vezes nós nos vemos num beco sem saída, nós não achamos saída para o problema, Quantas vezes, olha irmãos, tem pessoas que se entram tanto em desespero, por causa de uma situação que aos olhos dela é impossível, que ela acaba se suicidando, Esse tempo atrás, assisti um vídeo no Youtube, uma mãe pulou de um viaduto juntamente com um filho nos braços, porque estava endividada, aleluias, quantas vezes desejamos até a morte, Uns desejam a morte, outros não aguentam o sufoque e acabam tirando as próprias vidas, porque acham que para elas não tem mais jeito, Porque o diabo coloca na mente dela, não tem jeito para a tua situação, e a pessoa não tem a direção de Deus, acaba se suicidando, deseja abandonar tudo, Outros, ah, não vou me matar, mas eu vou desaparecer no mundo, eu vou sair sem rumo, quantas vezes, queridos, Nos sentimos abandonados, nos sentimos sozinhos, sem ninguém para nos ajudar, parece que ninguém nos entende, parece que ninguém nem nos vê, aleluias, Nós estamos focados naquele problema, aquele problema se torna uma muralha intransponível, não tem mais jeito, mas hoje, nesta noite, Deus manda te dizer, O mesmo que o profeta Eliseu disse para aquele povo, Deus veio ao seu socorro, você não vai perecer, Essa situação a partir de hoje não vai ser tua, vai ser do Deus de Israel, sabe o que o profeta Eliseu disse? Então veio Eliseu e disse, amanhã, quer dizer, ninguém entrava, ninguém saía, mas o profeta profetizou, Porque Jorão mandou uma pessoa para falar com Eliseu e disse, ó Eliseu, Jorão colocou na cabeça dele que o problema de toda aquela situação, Não era o exército que estava lá fora, o exército da Síria, o problema de toda aquela situação era o profeta Eliseu, Ou seja, não era só o profeta Eliseu, era o Deus de Eliseu, meu irmão, ai daquele que afronta Deus, ai daquele, Dificilmente quem afronta Deus sai ileso, viu? Toma cuidado, e diz a palavra de Deus que Jorão mandou uma pessoa para falar com Eliseu, E diz, quando ele chegou lá, ele disse, ó Eliseu, é assim, 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 ó o que Eliseu disse para ele, E sucedeu que depois disso, bem Haddad, rei da Síria, juntou todo o exército e subiu e cercou Samaria, E houve grande fome, versículo 7, e aquele homem chegou até Eliseu e disse, Eliseu, e agora? O que vai ser? O que nós vamos fazer? E Eliseu ouviu a palavra do Senhor e disse, amanhã, ele profetizou para esse homem que havia sido mandado por Jorão, Ele profetizou, amanhã quase é esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria, Ou seja, Eliseu profetizou que haveria comida, Eliseu profetizou que haveria algo para aquele povo comer e se alimentar, E sabe qual foi a resposta deste homem? Nem que abrisse a janela dos céus, isso não poderia acontecer, sabe o que Eliseu disse para ele? Pois bem, você vai ver, mas você não vai comer, aleluias! Meu irmão, o povo estava desesperado, não tinha mais o que comer, Deus veio ao socorro daquele povo, Como Deus veio ao socorro daquele povo, Deus vai entrar em cena na tua vida, Nesta noite Deus está entrando com providência naquilo que você precisa hoje, Eu digo notoriedade no nome de Jesus para a tua vida hoje, tem maná fresquinho de Deus para a tua vida, Sabe por quê? Porque Deus está abrindo as comportas dos céus para te abençoar, Mas missionário, eu estou desempregado, meu marido é desempregado, não tem de onde tirar, Eu também não sei de onde vai vir esse dinheiro, eu não sei de onde vai vir esse dinheiro para você pagar a tua conta atrasada, Esse dinheiro para essa conta que está vencida de água, de luz, Mas eu digo para você na autoridade do nome de Jesus, eu não posso fazer nada, você não pode, Mas o Deus que nós servimos é o Deus da prata, é o dono do ouro e da prata, Ele pode entrar com provisão na tua vida hoje, e você sem saber de onde vem, Deus usa quem Ele quer, E de repente coloca e chega o dinheiro nas tuas mãos, Isso é para você se você crer nesta noite na autoridade do nome de Jesus, A Bíblia nos conta, queridos, que houve um grande estrondo, O exército da Síria havia montado lá, barracas, essas coisas, e ficaram acampados lá, Aleluia! E diz a palavra de Deus, Houve um grande estrondo, Que o rei da Síria, aconteceu o quê? Ele ouviu aquele estrondo, Ele temeu, E o que ele fez? Ele fugiu com todo o seu exército com grande medo, Ele pensava que os reis aliados de Samaria tinham enviado ajuda para eles, Mas na verdade, a ajuda que veio ali para aquele povo, foi o rei dos reis, Aleluia! Foi o rei dos reis que operou ali, Ele enviou um exército, mas não foi exército carnal, Ele enviou um exército de anjo, Para abençoar aquele povo, Aleluia! E quando o exército da Síria viu aquele estrondo, Que Deus havia feito tudo aquilo, Enviado a resposta à oração do profeta Eliseu, Diz a palavra de Deus, Que eles, ó, caíram fora, E foram embora, Aleluia! Queridos, eu quero dizer nesta noite para você, Eita Deus, Ouça o estrondo aí de um exército chegando aí na tua casa, Eita Deus, Começa a ouvir o estrondo dos anjos do Senhor, Entrando dentro do teu lar hoje, Sabe o que eles vieram fazer? Eles vieram te socorrer, E eu digo mais ainda para você, Os teus inimigos, ó, Vão bater em retirada na tua vida, Satanás, E todo o inferno vai ter que recuar na autoridade do nome de Jesus, Aleluia! É desta maneira que nós temos que crer? É assim que tem que ser, Nós temos que colocar nossa fé em ação, E diz a palavra, Que onde esse exército chega, Eita Deus, O problema é resolvido, Aonde esse exército chega, A cura chega, Eita Deus, Onde esse exército chega, A salvação chega, A libertação chega, A transformação chega, A restituição, A prosperidade chega, Sabe por quê? Porque Deus não perde batalha, Aleluia! A partir de hoje não é você mais que vai guerrear, Meu irmão, É o exército do Senhor, É o exército dos céus, Deus vai guerrear por você, Não te preocupa, Fernanda, A vitória é tua, Não te preocupa, Comece a ouvir o ruído, Comece a ouvir o estrondo, Da vitória chegando aí na tua casa, Nesta noite, Em nome de Jesus, Glorificado e exaltado, Onde esse estrondo chegar, É o exército de Deus, E onde chega esse exército, Ele começa a guerrear, Derrubar barreira, Derrubar muralha, Derrubar impedimento, Aleluia! Derrubar cadeias, Toma posse! Deus usou como mensageiro, Para levar as boas novas para Samaria, Sabe quem? Quatro leprosos, Diz a palavra de Deus, É que eu não li aqui, Você sabia que os leprosos, Naquela época, Para eles lá eram desprezados, Os leprosos não podiam estar, No meio de outras pessoas? Pois é, A fome era tanto, Naquele lugar, Que aqueles quatro leprosos, Na porta de Samaria, Diziam um ao outro, Ó, Se nós entrarmos na cidade, Nós vamos morrer, Vamos morrer de fome, Porque não tem o que comer, Se a gente ir ao arraial dos sírios, Lá vai ter comida, Mas eles poderão nos matar também, Só que eles decidiram fazer o que? Arriscar, E diz a palavra de Deus, Quando esses quatro leprosos, Que ninguém dava nada por eles, Quando esses quatro leprosos, Chegaram no arraial dos sírios, Tamanha surpresa, Que não tinha ninguém, Eles tinham fugido, Porque eles começaram a ouvir estrondos, E ele achou que era um exército, Que vinha vindo para pelejar contra eles, E eles resolveram fugir com medo, E o que que eles fizeram? Eles fugiram, E deixaram tudo ali, Bens, Comidas, Eita Deus, Olha a profecia de Eliseu, Se cumprindo, Aleluia, E diz a palavra de Deus, Que eles se fartaram, E quando eles terminaram, De se alimentar, Aqueles quatro leprosos, Eles subiram para Samaria, E ele foi lá avisar o profeta Eliseu, E ele diz, O que foi dito pelo profeta, Se cumpriu, E o povo se fartou, Aleluia, A promessa de Deus, Não falha, Meu irmão, Aleluia, Eu não sei, O que Deus tem te prometido, Sabe, Tem pessoas que tentam roubar teus sonhos, Tem pessoas que tentam dizer, Essa promessa não vai acontecer, Tem pessoas que diz, Não, Quem falou isso para você, Não era de Deus, Porque essa profecia é impossível, Na tua vida, Mas eu digo para você, Quem prometeu foi homem, Ah, Quem te prometeu fui eu, Esquece, Não vai se cumprir, Mas se quem te prometeu, Aleluia, Foi o Senhor dos Exércitos, Exércitos, Eu digo para você, Nesta noite, Aleluia, Descansa, Porque ele vai cumprir, Não dê ouvido as vozes do inimigo, Ouça o que Deus te prometeu, Guarde no teu coração, E creia, Porque Eliseu disse que amanhã, Nesse mesmo horário, Havia alimento, Teve um abençoado que disse, Ah, Nem que abrisse as janelas do céu, Não haveria comida aqui, Sabe por que ele disse isso? Porque ele estava com a confiança, No exército da Síria, Mal ele sabia que o Deus de Eliseu, Eita, Deus bastava um estrondo, O exército de Samaria fugiria, Aleluia, Foi o que aconteceu, Queridos, Deus honra os seus profetas, Aleluias, Sabe o que eu quero dizer para você, Com tudo isso, Nesta noite? É que Deus vai usar quem menos, Presta atenção, Deus vai usar quem menos, Você espera para te abençoar, Já tem acontecido comigo, Meu irmão? Deus tem usado pessoas, Pessoas que eu pus confiança, Voltaram atrás, Recuaram, Pessoas que eu nem imaginava, Deus usou, E usa, Para abençoar a minha vida, O meu ministério, É assim que Deus faz, Às vezes você olha para uma pessoa, Não dá nada, Deus diz, É esse que você não dá nada, Que vai te abençoar, Que vai ser usado para te abençoar, Aleluia, Deus vai usar corvos, Como usou, Com o profeta Elias, Como usou aqueles leprosos, Aleluia, Vai usar aquele que você nem imagina, Presta atenção, Que Deus está falando contigo nesta noite, É por isso que eu digo para você nesta noite, Não te preocupes com o teu mantimento, Que está acabando, Eita Deus, Para que se preocupar, Deus vai usar, Quem você menos espera, Pessoas que você nem imagina, Vai chegar com notícia boa, Na tua porta, Receba porque é de Deus, Nesta noite, Aleluia, Vão cumprir na tua vida, Todas as promessas feitas pelo teu Deus, E outra coisa, Quem duvidou que o teu Deus ia fazer, Vai ver a promessa se cumprir, Mas não terá gosto de saborear tua bênção, Aleluia, Será que, Como é que foi que aquele capitão, Aquele capitão viu, Porque ele ficou cuidando da entrada e da saída, Jorão disse para ele assim, Aquele capitão que deu a notícia para Eliseu, E não acreditou na profecia de Eliseu, Jorão disse, Tu vai ficar na porta, Vendo quem entra e quem sai, Vai ficar lá guardando a entrada, Ele ficou parado, Feito uma estátua guardando a entrada, O povo desesperado para comer, Atropelou e ele morreu, Ele viu que tinha comida, Mas não comeu, Porque a promessa de Eliseu se cumpriu, Ninguém afronta o Deus vivo, O Deus todo poderoso, Aleluia, Toma posse meu irmão nesta noite, Toma posse, Receba aí o mistério de Deus na tua vida, Eu quero profetizar como a mulher de Deus aqui na terra, Na autoridade do nome de Jesus, Ele me dá e eu profetizo, Na autoridade do nome dele, Ele tem poder para fazer o impossível, A vitória é tua na autoridade do nome de Jesus, Eita Deus, Os teus inimigos, Sabe aqueles que te julgam? Sabe aqueles que te criticam? Sabe aquele que duvida do teu milagre? Pois é, Ele, Jesus, Ele vai fazer os teus inimigos fugirem, Você vai se fartar da bênção de Deus na tua vida, Na tua casa, No teu casamento, Nos teus negócios, Mas eles não vão poder participar, Sabe por quê? Porque não creram naquilo que Deus te prometeu, Toma posse nesta noite meu irmão, Em nome de Jesus, Eu profetizo, Seu lar abençoado, Cada um dos seus entes queridos, Alcançados, Para a glória do nome de Jesus, Sendo libertos e sendo salvos, É o que eu profetizo sobre a tua vida, Eu profetizo cura, Sabe aquela cura que você precisa? Toda a enfermidade está caindo por terra, Na autoridade do nome de Jesus, Portas serão abertas, Portas serão escancaradas para você, Você não vai passar mais necessidade, Porque Deus vai entrar com a provisão na tua vida hoje, Deus vai entrar com a provisão na tua casa hoje, Aleluia, Você vai ser tão próspero meu irmão, Trão próspero, Aleluia, Que você não vai mais pedir emprestado não, É tu que vai emprestar para quem precisa, Tudo que foi tomado, Tudo que foi roubado de você, Hoje nesta noite, Eu profetizo sobre a tua vida restituição, Tu serás uma benção, Tu serás uma benção na tua casa, No teu lar, Você vai ser uma benção na tua vizinhança, Você vai ser uma benção no teu bairro, Você vai ser uma benção no colégio, Você vai ser uma benção no teu emprego, O seu ministério vai fluir, Aleluia, Onde você colocar a planta dos teus pés, Será abençoado na autoridade do nome de Jesus, Toma posse dessa palavra profética para a tua vida, Na autoridade do nome do Senhor, Vale a pena não duvidar das promessas de Deus, Porque por pior, mais difícil que seja, Deus entra e cumpre, Porque Ele é poderoso, Ele pode fazer, Aleluia, Toma posse dessa palavra, Para o teu coração nesta noite, Você não vai mais pedir emprestado para ninguém, Minha irmã, É tu que vai emprestar na autoridade do nome de Jesus, Glorificada e exaltada ao nome do Senhor, Vai marcando os teus amigos aí, Tem pessoas que estão passando por sufoco, Tem pessoas pensando em tirar a própria vida, Por causa do desespero, Tem pessoas pensando, Eu vou desistir, Eu vou abandonar o barco, E no momento que elas assistiram essa mensagem da palavra de Deus, Deus vai fazer transformação na vida dela, Assim como está fazendo na tua nesta noite, Na autoridade do nome de Jesus, Aleluia, Irmã Margareth Domingues, A paz do Senhor, Irmã Francisca Alves, Glória a Deus, Lique, Glória a Deus, Toma posse, Lique, Na autoridade do nome de Jesus, Irmã Leila Lima, Peço oração por Fabiano, Meu esposo que saiu de casa, E por minha filha que está muito rebelde, Vamos orar, Irmã Leila, Em nome de Jesus, Irmã Sibele Silva, Paz do Senhor, Irmã, Ore por mim, Vamos orar, Nós vamos levantar um clamor já já, Minha irmã, Nós vamos orar para esse mesmo Deus, Que deu a vitória para o profeta Eliseu, Lá em Samaria, Viu, Ele vai responder a tua oração nesta noite, Irmã Fernanda Porto, Eu creio, Glória a Deus, Toma posse, Irmã Fernanda, Vilton Moraes, Eu amo este Deus maravilhoso, Toma posse, Vilton, Toma posse, Em nome de Jesus, Estou orando pela tua vida, Só saiba de uma coisa, O Senhor está te chamando, O Senhor está de braço aberto, Esperando por você, Viu, Em nome de Jesus, Sueli Santos, Peço oração para o meu filho, Que possa dar uma direção na vida dele, Irmã, Vamos orar, Ó, Minha irmã, Presta atenção no que eu vou falar para a irmã Sueli Santos, Deus está trabalhando na vida do teu filho, Tem coisas acontecendo na tua vida, Na vida dele, Que você não está entendendo, Viu, Você não está entendendo, Mas já é o trabalhar de Deus, Viu, Coloque nas mãos o Senhor, Irmã Sueli, E diga, Senhor, A partir de hoje, O filho não é mais meu, O filho é teu, Tu vai ver o que Deus vai fazer, Minha irmã, Pode tomar posse, Eu não te conheço, Não conheço seu filho, Mas foi o que Deus acabou de falar comigo, Agora eu estou passando para a irmã, Na autoridade do nome de Jesus, Viu, Esse filho não é teu não, É de Deus, Toma posse, Irmã Angélica Augusto, A paz do Senhor, Irmã Angélica, Que Deus abençoe, Vai marcando os teus amigos, Irmão, Vai compartilhando esse vídeo, Ó, Todos que estiverem assistindo a essa live, Eu peço a você, Compartilhe esse vídeo, Em nome de Jesus, Compartilhe, Para que os teus amigos, Todos, Olha, Peça atenção, Tem pessoas que dizem assim, Eu não vou compartilhar, Porque eu não sou crente, Pensa bem, Esse vídeo chegar na minha página, No Facebook, Eu quero dizer para você, Seja canal de Deus, Na vida dos teus amigos, Mas eu não sou crente, Missionária, Amém, Deus tem algo para fazer, Na tua vida, Através desse primeiro passo, Abençoando o ministério, Compartilhando esse vídeo, Abençoando outras vidas, Deus vai trabalhar na tua vida, De uma forma sobrenatural, Aleluia, Isso para você ver, Que nem crente você é, Como você está pensando, Mas que Deus ache como quer, Da maneira que quer, E do jeito que ele quer, Toma posse nesta noite, Em nome de Jesus, Vai marcando, Todos vocês, Compartilhem esse vídeo, Ó, 26 pessoas online, Assistindo, 25, Compartilhe, 25 pessoas vão compartilhar, Em nome de Jesus, Quem mais aqui, Irmã Francisca, Está dizendo, Eu recebo, Toma posse, É, Glorificada e exaltada, É o nome do Senhor, Daiane Souza, Grande vai ser um milagre, Irmã, Pode tomar posse, Minha irmã, Pode tomar posse, Aqueles que zombaram, Aquele que riu, Ah, Para você não tem jeito, Daiane, Não, Já é, Isso é impossível, Vai olhar o teu milagre, E vai ter que glorificar, O nome do Senhor, Porque ele vai ver Deus, Na tua vida, Daiane, Toma posse, Em nome de Jesus, Aleluia, Deus é poderoso, Vamos louvar o Senhor, Para me dar uma descansada, E quem canta, Descansa missionária, Não, É verdade, Irmão Vilton Moraes, Tudo que Deus me prometeu, Está cumprindo ao pé da letra, Esse é o Deus que você serve, Ô Vilton, Toma posse, Deus faz coisas, Nas nossas vidas, Que às vezes nós não entendemos, Nós achamos que somos, Imerecedores, Vilton, Mas sabe o que que é, O que nos alcança, As bênçãos do Senhor, Vêm sobre as nossas vidas, Porque as misericórdias, Do Senhor, Diz a palavra, São a causa, De não sermos consumidos, Aleluia, É por isso, Que o Senhor, Tem nos abençoado, Ninguém é santo, Se nós fôssemos santos, Não precisávamos de Jesus, Mas a Bíblia diz, Que Jesus veio para os doentes, Não veio para os sãos, Aleluia, Esse é o Deus que nós servimos, Irmão Heraldo, Ai, Ele já tinha escrito aqui, Sem eu merecer, Eu nem tinha lido, Viu irmão Vilton, Deus é soberano, Viu, Irmão Heraldo, Amém, Glória a Deus, Ele é fiel, É fiel, Irmão Heraldo, E assim como foi com o profeta, Ele diz, Irmão Heraldo, Eu profetizo sobre a tua vida, E a vida da irmã Lúcia, Nesta noite, Na autoridade do nome de Jesus, Toma posse, Meu irmão, Em nome de Jesus, A irmã Sueli Santos, Está dizendo, Eu creio, Toma posse, Eita Deus maravilhoso, Ele é soberano, Irmã Regina Clem, Pais, Estamos te assistindo, Minha Nora, Pamela, E meu filho Juninho, Juninho, Deus abençoe sua vida, Juninho, Abra tua mão agora, Eu não te conheço, Viu, Abra tua mão agora, Em nome de Jesus, Pode abrir, Isso, Abra, Ai, Mas eu estou com vergonha, Abra a mão, Eu vou colocar algo da parte de Deus, Nas tuas mãos, Nesta noite, Onde você colocar tuas mãos, A partir de hoje, Vai prosperar, Deus vai abençoar, Viu, Olha onde você vai colocar tua mão, Porque Deus vai honrar, Deus vai mostrar, Que ele age naquilo, Que nós achamos, Que ele não pode agir, Aleluia, Ele age no impossível, Ele age no sobrenatural, E é assim, Que ele vai agir na tua vida, A partir de hoje, Fecha a mão e toma posse, Na autoridade do nome de Jesus, Aleluias, Deus é poderoso, Irmã Eva, Eu creio, Glória a Deus, Francisca Alves, Irmão, Ezequiel Martuchelli, Recebe aí, Meu irmão, Em nome de Jesus, Vai recebendo, Vai tomando posse, Tem coisas que é só pra quem crer, Tem pessoas que assistem, Assistem, Aí fica a cara assim, Não aconteceu nada na minha vida, A missionária não é de Deus não, Não aconteceu porque você entrou parecendo uma pedra de gelo e sal congelada, A palavra de Deus ela entra no nosso coração, Quando nós abrimos o coração e deixamos Deus trabalhar da forma dele, Às vezes nós estamos ouvindo, Estamos escutando, Mas não estamos ouvindo, Como é isso missionária? Temos a orelha e temos o ouvido, Quando você ouve, A palavra entra direto pro teu coração, Agora quando você escuta, Entra aqui e sai aqui, Então nós temos que estar atentos, Ouvindo aquilo que Deus nos fala, Aleluias, Eita missionária, Missionária hoje tá, Glória a Deus, Vamos louvar o Senhor agora, Em seguida eu quero, Ó, Presta atenção, Presta atenção, Vamos louvar o Senhor, Porque tem surpresa de Deus pra tua vida nesta noite, Já teve que a palavra de Deus foi uma surpresa pras nossas vidas, Mas tem outra coisa que Deus colocou o propósito no meu coração, E eu já vou dizer logo pra vocês preparando aí, Tá bom? Hoje no momento que eu tava aqui preparando a palavra, Deus disse, Pede pra todo mundo pegar aliança, Pega a tua aliança, Minha aliança tá no dedo, Tira do dedo, Dá pra sair e não sai, Fica perto aí do aparelho, Tá com aliança aí, Tá na gaveta, Vai pegar minha irmã, Tá no armário, Vai pegar a tua aliança, Coloca do lado aqui, Nós vamos orar pela tua aliança nesta noite, Foi algo que Deus colocou no meu coração, E não é a sua aliança com Deus não, É a aliança matrimonial mesmo, Deus vai operar milagres em casamentos nesta noite, E eu digo mais, Casamentos que estava por um fio, Ainda digo mais, Já foi pedido a separação, Eita Deus, Já foi pedido, Viu? Vai ter um vira-volta aí, Uma revira-volta nesse casamento, Você vai ver o que Deus vai fazer, Viu? Esse papel aí com o pedido não vai ser assinado não, Não é o tempo de Deus ainda, Aleluia, Diz Deus hein, Aleluia, Esse violão meu não está muito convertido não, Ele vive mentindo, O que que é isso missionária? Ele vive desafinando, Vamos louvar, Se tiver desafinado aí um pouquinho irmãos, Não olha pro violão não, Fecha teus olhos, Pega tua aliança, Vai pegando tua aliança, Hoje Deus vai agir nos casamentos, Pega aliança, Em nome de Jesus, Tomara que eu consiga cantar irmãos, Deixa eu beber um gole d'água logo, Vai preparando aí, Nós vamos orar, Em nome de Jesus, Deus vai agir com autoridade nesta noite, Aleluia, Vai marcando os teus amigos aí, Pra dar tempo dele pegar a aliança dele, Lembra de uma amiga sua, Que está casamento por um fio? Chama ela agora irmã, Liga pra ela, Marca o nome dela aí agora, Em nome de Jesus, Renova-me, Senhor Jesus, Já não quero ser igual, Renova-me, Senhor Jesus, Põe em mim, Teu coração, Porque tudo que há, Dentro de mim, Necessita ser mudado, Senhor, Porque tudo que há, Dentro do meu coração, Necessita mais de ti, Deus está agindo, Renova-me, Senhor Jesus, Já não quero ser igual, Renova-me, Senhor Jesus, Põe em mim, Teu coração, Porque tudo que há, Dentro de mim, Necessita ser mudado, Necessita ser mudado, Porque tudo que há, Dentro do meu coração, Necessita mais de ti, Necessita mais de ti, Necessita mais de ti, Necessita mais de ti, Quem precisa de Deus aí agora, Aleluia! Glória a Deus, Quem é que não necessita de Jesus? Quem é? Fala aí pra mim, Tem alguém que não necessita? Aqui esse louvor diz, Porque tudo que há, Dentro de mim, Aleluia! Precisa ser mudado, Quem é capaz de fazer, O reconhecimento dos teus erros? É muito difícil, Não é irmão? É mais fácil a gente, Jogar a culpa de outro, Que assumir o erro, Viu? Deus está falando com pessoas, Quem sabe ler um pingo é letra? Aleluias! Ô glória! Silvana Roberta, Ô glória! É forte! Toma posse! Isso foi de Deus, hein? Vai pegar, Vai pegar a aliança, Marcou os amigos? Está marcando? Vai pegar! Ore Maria Rita, Almir, Isabel, Cícero, Ravique, Negra de Mil, Sumam, Maria Vitória, Irmã Francisca Alves, Vamos orar, Irmã Dainha, Paz do Senhor, Irmã Dainha! Irmã Sueli Santos, Ô glória! Aleluia! Sueli Santos, Toma posse! Francisca Alves, Amém! Irmão Heraldo, Marcando, Glória a Deus, Irmão Heraldo, Maria Regina, Amém! Aleluia! Irmão Vilton Moraes, Ontem Deus usou tremendo a mente, Irmão, Para falar comigo, Eu entreguei minha vida a Jesus, Eita, Irmão! Irmão, Ganhei a minha semana inteira, Irmão Vilton, Eu ganhei a minha, Vocês estão ouvindo o que esse irmão está contando testemunha aqui, Irmãos? Irmão, Eu vou pôr o número direitinho do celular, E o irmão vai testemunhar em áudio, Viu? Para glorificar o nome do Senhor, Ele disse aqui, Irmã, Ontem Deus te usou tremendamente, Irmã, Para falar comigo, E eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, Irmãos, Olha só o valor que tem uma alma para Deus, Irmãos, Para e pensa, Tem muitos que descem em vão, Você fazer live, Para que fazer live? Aí, Uma alma, Que para Deus, Tem uma música que eu vou cantar qualquer dia aqui, Que fala, Irmãos, Você sabe o valor, Que tem uma alma, Irmão, Irmão, Houve uma festa no céu, Irmão, Vilton, Glorificado e exaltado, É o nome de Jesus pela tua vida, Viu? Que Deus abençoe, Ele está dizendo, E eu vou voltar para a comunhão, Toma posse, Irmão, Vilton, Porque você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje, Foi o que eu te disse ontem, O caminho de volta é o caminho de restituição, Toma posse na autoridade do nome de Jesus, Tudo aquilo que o inimigo roubou de você, Irmão, Vilton, Pode se preparar, Porque o banquete vai ser grande na autoridade do nome de Jesus, Aleluias, Edmilson Martins, Peço oração pelo meu casamento, Ô meu irmão, Se tu não ouviu, Pega tua aliança aí, Porque Deus disse que vai fazer milagre em casamento hoje, Viu? Deus vai agir no casamento hoje, Toma posse, Ele está dizendo, Peço oração pelo meu casamento, Acabamos de falar, Pegar aliança, Pega aliança aí, Sibeli Silva, Glória a Deus, Daiane Souza, Glória a Deus, Luísa Maria, Oração pelo meu esposo, Missionária, Que gosta de beber, Pega aliança, Irmã, Pega aliança, Em nome de Jesus, Viu? Silvânia, Roberta, Deus é lindo mesmo, Irmã, Você está vendo? Para chegar até esse momento da live, É um sacrifício, É luta, Irmã, É luta e mais luta, Afronta, É o inimigo apontano, É o inimigo acusando, Mas vale a pena, Cada humilhação, Porque uma alma para o Senhor tem muito valor, Eu ganhei minha semana inteira, Foi o meu presente de final de semana, Aleluias, Irmã Sueli, Peço oração para o meu marido, Pega aliança, Irmã, Francisca Alves, Eu não tenho, Eita Deus, Irmã, Precisava falar aqui no dia de aliança, Irmã, Eita Deus, Fernanda Porto, Eu não tenho aliança, Eu espero em Deus, Não tem irmã aliança? Pode se preparar, Prepara irmão Fernando, O milagre vai ser grande, Não vai demorar muito tempo minha irmã, Tudo que está enrolado na tua vida, Deus vai desenrolar, Escreve que eu estou te falando, Deus está, Olha irmã, Presta atenção, A visão de Deus, Tá? Ó, Tenha paciência aí, Que nós vamos orar, Vai pegando aliança, Não tem aliança, Pega a caneta, Pega a caneta, Que isso missionária? Pega a caneta, Pega uma caneta, Tem uma caneta aí, Você vai desenhar uma aliança na tua mão, Na tua mão esquerda, Pode desenhar essa aliança, Pode desenhar, Vai, Enquanto eu estou mostrando aqui para a irmã Fernanda, O que Deus mostrou, No momento que ela falou aqui, Ó irmã Fernanda, Tá vendo esse papel aqui? Tá enrolado, Não tá? Não sei se a irmã Fernanda, Tá vendo? Ó, No momento que você falou, Ó, Eu vi um papel fazendo isso, Desenrolando, Significa que Deus vai desenrolar, Tudo que tá enrolado, Não vai demorar muito tempo, Minha irmã, Tu vai ter a tua aliança, No lado direito, Pode tomar posse, No nome de Jesus, Porque é o nome dele, Que tem que ser glorificado, Eu sou um instrumento, Quem faz é Deus, Aleluia, Toma posse, Tá desenhando a aliança, Aí na mão esquerda, Missionária tá doida, Os loucos não errarão, A porta do céu, Desenha a aliança na tua mão, Vai Fernanda, Confia no poder de Deus, Irmã Fernanda, Confia, Pegou a aliança, Irmã Fernanda, Quando você desenhar a aliança, Em volta do teu dedo, Você me fala, Em nome de Jesus, Irmã Eva, Não tenho aliança, Mas sou casada há 45 anos, Fica aí minha irmã, Fica aí, Fica aí que nós vamos orar, É casada há 45 anos, Glória a Deus, Vamos orar, Fica aí, Porque Deus vai abençoar, Grandemente o teu lar, Ainda mais irmã Eva, Em nome de Jesus, Irmã Francisca, Lindo louvor, Amém, Glória a Deus, Irmã Sueli Santos, Maravilhoso Senhor, Irmã Fernanda desenhou a aliança aí, Não é só pra irmã Fernanda não, Quem não tem aliança, Vai desenhar a aliança na mão esquerda aí, Em nome de Jesus, Luísa Maria, Que lindo missionário, Mas que, Essa missionária não tá batendo bem na cabeça não, Mandar desenhar uma aliança na palma da mão, No dedo, Desenhar uma aliança, Desenha, Estratégia de Deus, Eu vou fazer o que? No momento que vocês falaram, Não tem aliança, Deus disse, Manda, Eu tô mandando, É pra quem crer, Quem não crer, Não precisa fazer nada não, Não, Eu não creio, Então tá bom, Glória a Deus, Irmã, Quem mais aqui? Irmã Francisca, Obrigado Senhor, Grande és tu na minha vida, Glória a Deus, Irmã Eva, Edmilson Martins, Peço oração pela minha esposa e minha filha Maria Vitória, Glória a Deus meu irmão, Fica aí, Hoje é milagre no casamento, Vinho novo, Acabou o vinho, Vai ter vinho novo nessa festa, Em nome de Jesus, E Deus já mostrou no começo, Viu, Que tinha pessoas aqui que já estavam com papel pra assinar separação, Não vai ter separação não, Minha irmã, Não vai ter, Em nome de Jesus, Vilton Moraes, Eu e minha esposa, Oramos 14 anos pra Deus pra ter um filho, E um dia Deus prometeu que ia dar um filho, E um ano e meio depois nós estávamos apresentando na igreja, Pra Deus, A nossa promessa, Hoje o nosso Joab está com 13 anos, Toda glória e honra pro nome de Jesus, Recebe aí irmã Daiane, Irmã Daiane Souza, Esse milagre é pra você, Toma posse nesta noite, Na autoridade do nome de Jesus, A promessa não vem de um dia pro outro, Irmã Daiane, A promessa vai ser gerada, E a promessa já está no teu ventre, Irmã Daiane, Toma posse na autoridade do nome de Jesus nesta noite, Aleluias, Irmã Margarete, Muda mesmo Jesus, Transforma, Faz a tua vontade, Irmã Silvana, Eu necessito de Deus, É verdade, Glória a Deus, Irmão Vilton, Pelo teu milagre, Deus é poderoso, Pra Deus nada é impossível, Aleluia, Sueli Santos, O Senhor, Como tu és maravilhoso, Zélia Menezes, Vai marcando os teus amigos, Gente, Tem pessoas no teu, No teu hall de amigos do Facebook, Que tá por um fio o casamento dele, Mas nesta noite, Deus vai transformar, Pensa Deus transformar um casamento destruído, Você vai participar dos frutos, Que vai ser colhido, Meu irmão, Compartilha esse vídeo, Em nome de Jesus, Marca os teus amigos, Margarete Domingos, Peça oração pro meu neto, Pedro e Paulo, Nós vamos orar, A irmã Silvana e Roberta, Amém, Toda honra e glória, Já desenhou, Fernanda, A aliança aí, Do seu dedo esquerdo? Desenhou ou não? Não, Missionária, Tô com vergonha, Não tô muito botando fé, Tá bom, Vai perder a benção, Não tô dizendo o caso da Fernanda, Tô dizendo algumas pessoas, Não tô pôndo fé, Pode colocar, Desenhar aí, Em nome de Jesus, Tô esperando, Quando a Fernanda dizer, Desenhei, Vamos orar, A irmã Silvana, Já estou com a minha aliança, Em nome de Jesus, Glória a Deus, Fernanda Porto, Cadê a aliança, Fernanda Porto? Desenhei, Glória a Deus, Aleluia, Vai se cumprir, Da maneira que você desenhou, Pode tomar posse, Na autoridade, Em nome de Jesus, Não só a Fernanda, Todo mundo, Às vezes tem gente aí, Que eu desenhei, Mas tô com vergonha, Tá bom, Não tem aliança, Desenha, Francisca Alves, Já desenhei, Deus vai preparar, Casamento nesta noite, Viu, Deus vai enviar, O abençoado, Pra tua vida, Nesta noite, Pode tomar posse, Tá, Tô doido, Pra arrumar um casamento, Prepara, Que Deus vai mandar, Na tua porta, Em nome de Jesus, Aleluias, Cruz de Anne, Peço oração, Pra Aldeana e Joel, Vamos orar, Francisca, Amém, Glória a Deus, Vai marcando os teus amigos aí, Que nós vamos orar agora, Não orei, Sabe por quê? Porque Deus não permitiu ainda, Tem pessoas que vão se manifestar aqui ainda, Dizendo, Eu vou, Aqui ó, Luciana Duarte, Desenhado, Sabe o que que é isso? Sabe o que que é isso? Fé, A Bíblia diz, Eu vou ler pra vocês aqui ó, Vai desenhando aí a aliança, Em nome de Jesus, Vamos abrir a Bíblia aqui, Só pra você não dizer que eu falei de cabeça, Hebreus 11, 1, Olha só, A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, E a prova das coisas que se não vê, Isso é fé, Ela não tá vendo a aliança, Mas ela desenhou, Tá vendo agora, A promessa vai se cumprir na vida dela, Em nome de Jesus, Aleluia, Isso é fé, Luciana desenhado, Francisca desenhei, Fernanda desenhei bem grande, A irmã Fernanda também, Que é uma aliançona né irmã, Eita, Deus vai dar, Toma posse em nome de Jesus, Quem mais? Ó, A Luísa Maria, Verdade missionária, Quem mais? Sueli Santos, Já desenhei, Fernanda Porto, Desenhei bem grande irmã, Eu creio, Silvana Roberto, Peço oração pro meu sobrinho Lucas Mateus, Daiane Souza, Glória a Deus, Eu creio, Já tá no seu ventre a promessa irmã Daiane, Viu? Já tá no seu ventre, O irmão demorou um ano e meio depois da promessa, Abraão foram 25 anos, Abraão e Sara, Às vezes nós temos pressa, Nós queremos que Deus haja ali, Prometeu me dar, A preparação, A promessa já tá no seu ventre, Toma posse, Já tá sendo gerada lá minha irmã, Receba na autoridade o nome de Jesus, Toma posse nesta noite, Não sei porque que na hora que o irmão falou, Deus me colocou você na minha mente, Ele sabe porquê irmã Daiane, Toma posse, Perseverança, Fé, Toma posse, Em nome de Jesus, Quem mais aqui ó, Aqui ó, Luísa Maria desenhei, Irmã Ana, Dá pra irmã desenhar a aliança aí, Irmã Ana Oliver, Por favor, É, Vilton, Eu não tenho aliança, Só a minha esposa, Vou comprar uma, Demorou irmão, Demorou irmão, Vilton, É, Irmão, O Pedro pediu pra eu comprar uma aliança para o Diego, Pediu pra Fernanda, Pedir a Fernanda em casamento, Isso mesmo Pedro, Faça isso, Em nome de Jesus, Essa barreira, Vai ser quebrada na autoridade, Em nome de Jesus, Deus já mostrou que tá sendo desenrolado, Deus vai desenrolar, Então toma posse, Em nome de Jesus, Irmã Cybele, Irmã, Ore pra Deus abrir uma porta, Na escola pra minha filha Yasmin, Deus vai abrir irmã, Em nome de Jesus, Eu creio na autoridade, Em nome de Jesus, Margarete Marga, Paz missionária, Margarete tava assistindo, Ah, Ela tá dizendo, Entrei agora, Irmã Margarete, No momento da oração, No momento do louvor, Deus diz que ele vai agir nos casamentos hoje, Viu? Vamos, A irmã tem aliança aí, Tem uma aliança aí? Talvez nem seja, Talvez você diga, Não missionária, Mas eu não quero voltar com o meu ex mais, Já tá em outra, Vamos orar pra Deus te preparar um melhor, Algo melhor, Algo novo, Vinho novo, Irmã Margarete, Se você não tem uma aliança aí, Desenha uma aliança no teu dedo agora, Pela fé, Em nome de Jesus, Porque Deus vai preparar o melhor pra tua vida, Que é o que ele tem, Margarete, Toma posse, Irmã Margarete Marga, Em nome de Jesus, Regina Clay, Desenhei, Eita Deus, Esse é o Deus que nós servimos, Eu não, Olha, Glorificada, Exaltada, É o nome do Senhor, Ó, Eu desenhei pro meu marido, Vai descer as águas, Pra ter uma aliança com Deus, Eita irmã, Eva tá espertinha, Viu, Glória a Deus, Margarete Marga, Aí missionária, Então faça isso, Desenhe a aliança no teu dedo esquerdo aí, Não vai desenhar na direita, Desenhe pra casar logo, Pra casar, Não é pra ficar novo, Não é pra casar, Em nome de Jesus, Tá bom? Ela disse, Eu tenho, Então pega lá, Pega, Tu não vai orar pro teu marido voltar não, Viu irmã Margarete Marga, Tá? Você vai orar pra Deus te dar vinho novo, Deus vai te dar o melhor, Deus vai te dar aquele, Que ama mais a ele do que você, É assim missionária, É assim, Porque o homem que ama mais, O homem tem que amar mais a Deus do que a mulher, Já pensou? Que benção, Glória a Deus, Vamos orar, Irmã Maria Francote, Preciso de um aporte de emprego, Vamos orar, Irmã Maria Regina, Hoje Deus prometeu porta aberta, É escancarada irmã, Toma posse nesta noite, Em nome de Jesus, Vamos orar agora? Preparou tudo aí, Tá todo mundo de aliança, Eu já tô caminha aqui, Tá todo mundo de aliança aí, Quem não tem aliança, Desenhou? Glória a Deus, É promessa hein, No momento da oração, Você vai pegar em cima da tua aliança, Em nome de Jesus, Ó o que que diz aqui, Hebreus 11, A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, E a prova das coisas que se não vê, Irmão Ezequiel, Desenha uma aliança aí, Irmão Ezequiel, Irmão Ezequiel é casado, Eita Deus, Desenha meu irmão, Pega aliança, Em nome de Jesus, Aleluia, Você que é da irmã Ana, A irmã Ana sumiu, Irmã Cida Lima, Deus abençoe sua vida grandemente, Vai marcando os teus amigos aí, Viu, Vai compartilhando esse vídeo, Que essa benção, Ó, Não tem prazo de validade não, Minha irmã, Ah, Já passou o dia de hoje, Não dá pra compartilhar amanhã, Compartilha, Não tem prazo de validade, Esta live, Aleluia, Vamos ver aqui, Irmão Wilton, De onde a irmã é? Eu sou aqui de São Paulo, Capital, Irmão, Glória a Deus, A irmã Maria Regina, Preciso de vinho novo, É hoje, Irmã Maria, Glória a Deus, É hoje que Deus vai derramar, Essa unção nova, Na tua vida, No teu casamento, Em nome de Jesus, Se a irmã já for casada, Glórias sejam dadas, No nome do Senhor, No nome do Senhor, Tchau.